Bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá Rádio Mania, vamos nessa Camará, Camará, Camará Camará, Camará, Camará Iê, 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 Camará Iê, 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 Camará Iê, 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 Camará Toma a mãozinha assim, vamos lá Ê, 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 camará Rádio Mania Nossa senhora É, 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 é Especial Com a mãozinha pra cima no três Um, dois, três, cresceu É, 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 é É, camará, é, 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 é Quando viu a morena sambar Ficou doido, uma lupa знак Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi aí que pago Que ela tinha um amor Que era um grande quebrador Da favela do banquismo Camará pra se gabar Apostou com os amigos Que tomava na maior Formou um recolheço Lutador de capoeira E um pouquinho de judô Tinha grandes influências Mas de nada adiando Camará chamou pra briga Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fez Camará se acabou de sambar Vamos lá, Camará, vai! Camará 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 É com o grupo bom gosto Balança a mãozinha pra cima Se bora com a gente Camará Rádio Mania Especial Quando viu a morena sambar Ficou doido, maluco, pra pegar Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi aí que pagou Que ela tinha um amor Que era um grande quebrador Na favela do banquismo Camará pra se gabar Apostou com os amigos Que tomava na maior Formou um recolheço Foi um lutador de capoeira Foi um lutador de capoeira Com um pouquinho de sumô Tinha grandes influências Mas de nada adiantou Camará chamou pra briga Mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fez Camará se acabou de sambar Explodiu na mania Agora é o seguinte Com a mãozinha pra cima No três Um, dois, três, cresceu A próxima é o seguinte A galera de casa A galera que tá no carro Menos quem estiver dirigindo Coloca a mão pra cima Se não o carro bate Mãozinha pra cima No três Um, dois, três, cresceu Vamos nessa Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Rádio Mania Palmas pra vocês